Valeu. 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 Vamos a seguir haciendo esto. Valeu. 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 Que por cierto... Ehhh... Claro. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vale Vale Ahem Espérate Claro Vale 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 Vamos a talar. Vamos ao passo a passo. Vamos ao passo a passo. Vamos ao passo a passo. Vamos ao passo. Vamos ao passo. Vamos ao passo.